Abertura Oito e dois eu tenho Oito e dois do Lima Oito e dois eu vou pegar o lance condicional O lance é seu Oito e dois eu tenho Oito e dois do Alfredo Permanece o auditório Agora e quatro lá na esquerda No publicitante lá na esquerda Agora oito e quatro Oito e seis também De volta aqui na minha direita Oito e seis sendo Oito e seis do Lima E oito lá na esquerda Oito e outro lá na esquerda Lanchonete Oito e dois sendo Oito e oito eu tenho Oito e oito do Lima Nove e agora confirmado Eu vou vender Nove mil reais do Lima Nove mil e dois Está no corredor do meio Nove e dois auditório Nove e dois do Lima Nove e dois eu vou vender Oito e quatro de volta Aqui na frente Nove e quatro auditório Nove e quatro do Lima Nove e quatro eu vou vender Lote e doze Nove e quatro do Lima Oito e o Alfredo Permanece aqui na direita Aguardo o segundo final E nove e quatro vendendo Sequência normal do leilão Lote número dezesseis É um Sena Fireflex Ano modelo nove dez Eu tenho seis de oito Troféu não seninha Lote de sete mil Agora aqui na frente Sete mil É um Sena Fireflex Ano modelo nove dez Seis dois de pé Na nationalite Sete mil e dois Agora aqui na frente Sete e quatro Oferta lá de pé Na esquerda E seis também Sete e seis agora Sete mil e seis Sendo sete Lote número dezesseis Oferta E oito aqui na frente Sete e oito Sendo oito mil De pé na nationalite Oito mil oferta Oito e dois online Oito e dois Oferta online Lote número dezesseis Sena Fireflex Sena modelo nove dez Oito e dois Oito e quatro De pé aqui na frente Oito e quatro Auditório Oito e quatro Oito e seis Nove e quatro Eu tenho nove e quatro Dois do oferta Seiscentos eu tenho Se ninguém mais Eu vou vender Dois do de uma Nove e seiscentos Eu tenho oferta online E se não mais Eu vou vender Dois e duas Nove mil e seiscentos É venda online Lote número Trinta Fiesta Dois seis Sete em leilão Cinco mil e quatrocentos reais Oferta online Quem dá mais Cinco e quatro Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais Cinco e seis Eu tenho oito Cinco e oito Eu tenho Seis mil Seis mil reais Oferta auditório Dois e quatro Online Seis e quatro Eu tenho A oferta Oferta online Seis online Seis seiscentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais Seis e seis Eu tenho E oito Seis e oito Eu tenho A luz atrapalha Seis e oito Sete mil Sete mil reais Puta como Sete mil reais Eu tenho A oferta online Sete mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais Sete mil reais Eu tenho A oferta online Sete mil Eu tenho Pode vender Sete mil reais E duzentos Sete e dois Eu tenho A oferta auditório Por enquanto Sete mil e duzentos Eu tenho E vou vender Doriuma Sete mil e quatro Sete mil e quatro Sete e quatro Sete e quatrocentos A oferta online Sete e seiscentos Eu tenho auditório Sete mil e seis Eu tenho Vou vender Doriuma Sete e seis Eu tenho A oferta auditório Por enquanto E oito online Sete e oito Eu tenho A oferta online Dori duzentos Online Oito e dois A oferta online Uma Oito e dois A oferta online Por enquanto Oito e quatro Eu tenho A oferta auditório Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriuma Oito e quatro Eu tenho A oferta auditório E se não mais Eu vou vender E seis online Oito e seiscentos Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriuma Oito e seiscentos A oferta online E se não mais Eu vou vender Dori duas E oito mil e seiscentos Online É vendão Lote cinquenta e sete Peugeot É um duzentos e sete Dois mil e nove Nove em leilão Sete mil e duzentos reais Abrimos o pregão Quem confirma Sete mil e duzentos reais Abrimos o pregão Sete mil e duzentos reais Abrimos o pregão Tempo Sete mil e duzentos reais Abrimos o pregão Já tenho Oferta auditório Sete mil e duzentos Eu tenho A oferta auditório Por enquanto Quem dá mais Sete e dois Eu tenho A oferta auditório Por enquanto Não mais Sete e duzentos Eu tenho A oferta auditório E se não mais Estou pegando Esse é condicional Por enquanto Muito perto Doriuma Sete e dois Eu tenho Oferta auditório E se não mais É condicional Dou-lhe duas, pode preparar o din-din, sete e duzentos Pode vender? É venda! Lote número 61, Classic 200910, é leilão Cinco mil e duzentos reais, oferta online Cinco mil e duzentos eu tenho, oferta online por enquanto Quem dá mais? Cinco e dois eu tenho, oferta, oferta online Não mais, e quatro? Cinco e quatro eu tenho, seis online Cinco e oito eu tenho, cinco e oito, cinco e oito, seis mil e duzentos eu tenho Seis e dois, oferta de torne por enquanto Quem dá mais? Seis e dois, de quatro Seis e seis, de cavaleiro de amarelo Seis, seis e oito online Seis e oito eu tenho, oferta, sete mil Sete mil reais eu tenho, oferta de torne por enquanto Quem dá mais? Sete e sete eu tenho, oferta de torne Não mais, sete mil eu tenho, oferta de duzentos Sete e duzentos e quatro, sete e quatro voltou Sete e quatro eu tenho, oferta de seis eu tenho Sete e seiscentos eu tenho, oferta de torne e oito Sete e oito eu tenho, oferta de torne por enquanto Sete mil e oito centos eu tenho Uma, sete e oito eu tenho, oferta de torne Se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e sete mil e oitocentos é venda Lote número sessanta e quatro É no simbol dois mil e nove dez do leilão Sete mil reais eu tenho, oferta online por enquanto Quem dá mais? Sete mil, sete mil reais eu tenho Oferta, oferta online Não mais, sete sete eu tenho Alfei duzentos também online Sete mil e duzentos eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais? Sete e duzentos eu tenho Oferta online Não mais, sete mil e duzentos eu tenho Oferta online É no simbol Em leilão, lote meia quatro Sete mil e duzentos eu tenho Oferta online Sete mil e duzentos reais, oferta online Não mais, sete mil e duzentos e quatro Sete e quatro eu tenho Oferta online por enquanto E seis também Sete e seiscentos eu tenho Oferta online Quem dá mais? Sete e seis eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, sete mil e seiscentos reais Oferta online Quem dá mais 7.600, 7.800 eu tenho, 7.800 eu tenho Quem dá mais 8.000, 8.000 reais eu tenho A oferta online por enquanto, tá chegando 8.000 reais eu tenho, a oferta online Quem dá mais 8.000 reais eu tenho Tá na cara do gol mesmo, 8.000 reais no Renocimbal 2.0910 o leilão, 8.000 eu tenho Pode vender? 8.000 reais eu tenho 8 oferta online por enquanto, 8.000 reais eu tenho A oferta online, e se não mais eu vou vender Dole uma, autorizada a venda E se ninguém mais eu vou vender Dole duas, 8.000 reais é venda online Lote 71 Prisma Max 267 em leilão 6.400 reais abrimos o pregão Quem confirma? 6.400 eu tenho 6.600 também, 6.608 6.800 eu tenho, 6.800 oferta auditório Não mais, 6.800 eu tenho A oferta 7.200 eu tenho 7.2, oferta comigo Quem dá mais 7.4, 7.4 voltou 7.4 eu tenho, a oferta auditório Por enquanto, 7.400 eu tenho A oferta auditório E se não mais, tô pegando o condicional 7.600 eu tenho, 7.600 eu tenho Oferta, oferta auditório 7.108, 7.8 eu tenho 7.800 oferta auditório Por enquanto, não mais 7.800, dole uma 7.800 eu tenho, a oferta auditório E se não mais, 8.000 8.000 reais eu tenho A oferta, oferta auditório 8.200 voltou 8.200 eu tenho A oferta, oferta auditório 8.200 eu tenho E vou vender Dole uma 8.200 eu tenho, a oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas, é venda Lote 90 Peugeot 206, vaga 1.266 em leilão 3.600 reais, oferta online Quem dá mais 3.600, 3.600 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, 3.600 eu tenho A oferta online 8 3.800 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais, 3.800 eu tenho A oferta online Não mais, 3.800 eu tenho A 4.400 online 4.200 eu tenho 4.400 eu tenho 4.400 online por enquanto Quem dá mais 4.400 a oferta online Não mais, 4.400 eu tenho E vou vender Dole uma 4.400 eu tenho A oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 4.400 é venda online Lote 91 Lote 91, Celta, duas porteiras Live, 289 em leilão Lote 91, 5.600 reais A oferta online Quem dá mais 5.600? 5.600, oferta online 5.800, 5.800 eu tenho 5.800, oferta auditória Não mais, 5.800 eu tenho A oferta auditória por enquanto Lote 91, 5.800 eu tenho 6.000, 6.000 reais eu tenho A oferta auditória em 2 6.200 eu tenho 6.200, oferta auditória por enquanto Não mais, 6.200 uma 6.200 eu tenho A oferta em 4 6.400 eu tenho A oferta auditória dole uma 6.400 eu tenho A oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole duas e 6.400 reais E se não mais é venda A oferta auditória dole uma 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 A oferta auditória dole uma